Stephanie cai na armadilha. Vou me dar agora toda a grana. Ou eu levo o seu filho e você não vai vi-lo nunca mais. O chamado. A vovó piedade pediu para a senhorita vir o quanto antes. Trouxeram o Carlinhos, doente do internato. O sentimento fala mais alto. Você vai ficar aqui conosco? O que fará Paulina? Vai ficar, meu amor. Últimos capítulos de A Usurvadora. Nesta segunda, após A Dona, no SBT. A Usurvadora.